Olá, alunos! Mais uma aula com a Tietchan Vanessa! Olá, alunos! Olá, alunos! Olá, meninas! Olá, todo mundo! Hey, students! I love you so much! E hoje, na aula de inglês, nós vamos falar sobre transportations! E as, students, são os meios de transportes em inglês. Vamos lá! Bike 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 Repeat Boat 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 Boat, yes! Bus 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 Train Subway 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 Car 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 Red Car Red car Red car You see, students! And remember, okay? Wear a mask! I love you! Bye! Bye! Ai!